Do Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, sou Thiago Rafael de Palmares, Pernambuco, né gente? Vamos lá pra mais um tutorial, bem rapidão. Dessa vez aqui é relacionado ao curso de administração pra quem faz ENAUNOPAR, tá bom? E eu tô aqui trazendo aqui pra vocês a segunda questão do AV1, beleza? E a matéria que está dentro do curso de administração, na qual eu tô mostrando aqui pra vocês, é negociação. Beleza? Até aí? E vamos lá pra anunciada. Antes de começar aqui, gente, eu quero explicar aqui a vocês o seguinte. Sobre variáveis básicas dentro de um processo de negociação. Quais são as três variáveis básicas e essenciais em uma negociação? Primeira é o poder. Segundo é o tempo. E o terceiro é a informação, tá bom? O negociador, gente, deve saber utilizar o seu poder, o tempo e a informação, tá bom? O negociador, ele deve saber utilizar o seu poder, né, para conseguir obter o que deseja na negociação ao longo prazo, tá bom? E o tempo está relacionado ao período de negociação. A partir do momento que você vai fazer, pensa em fazer uma negociação com aquela pessoa, já pode considerar o tempo, né, inicial, beleza? E a informação está relacionada à quantidade de informação que os negociadores precisam obter para se preparar antes de começar a negociação, tá bom? Até aí? Beleza? Deixei bem claro aí pra vocês, tá bom? Então, vamos lá agora pro enunciado. Vamos lá, o enunciado é o seguinte, ó. Segundo, diz assim, ó. Como estudamos na unidade 1, de acordo com Coward, né, em 1980, página 13, pode-se conceituar negociação como a autorização da informação e do poder, buscando influenciar o comportamento de uma rede de intenção, nesse sentido, assinar as afirmativas. Aí tem a seção 1, 2, 3, 4. A primeira seção diz o seguinte, ó. O poder pode ser dividido em vários tipos, sendo importante conhecê-lo bem como suas possibilidades de aplicação. Correta essa afirmativa aí, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, como correto, beleza? Isso aqui tá correto também, ó. Vamos lá na segunda seção, diz o seguinte, O tempo deve ser cuidadosamente analisado numa negociação, com certeza, verificando como ele afeta o processo, devendo ser ponto de apoio para projetar-se o negócio. Correto também, esse enunciado aqui também. O tempo tem que ser cuidadosamente analisado numa negociação, gente. Tá bom? Vamos lá pra terceira seção. A informação é uma outra variável básica de um processo de negociação, com certeza. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Sendo de superflua, tanto antes como durante o processo. O que significa essa palavra vem aqui, gente? Essa palavra vem, tá dizendo aqui, que significa que não serve para nada. Ou seja, gente, tá dizendo que não serve para nada. E essa variável, a informação também serve, justa... É... A informação é importante, sim, gente. E ele tá dizendo aqui que não é importante, gente. Com essa palavra aqui, significa que não vale nada. As variáveis são poder, tempo e formação. Elas estão entrelaçadas, as três. Então, essa anunciada aqui, a três, está errada. Por enquanto, estamos aqui, a primeira e a segunda correta. Vamos agora para a quarta. A quarta deu o seguinte aqui, ó. Essas três variáveis estão entrelaçadas. Correto. Destacando-se a relevância de tratá-las em conjunto. Ou seja, está correta essa alternativa aqui. Portanto, a alternativa que está correta aqui é a um, a dois e a quatro. Então, a alternativa correta aqui é essa letra D aqui, ó. Um, dois e quatro. Beleza? Um, dois e quatro. Alternativa correta, a letra D, do segundo, do AV1. Beleza? Espero ter gostado do vídeo, viu, gente? Inscreva-se em meu canal, tá bom? Estou passando aqui o conhecimento para vocês que... Há uma carência muito grande sobre esse assunto de negociação. Essa matéria aí, tá bom? Espero ter gostado do vídeo, né? Esclareci um pouquinho a vocês. Deu a resposta aqui do AV1, porém, deixei bem claro aí para a galera. Qualquer dúvida, faça comentário aí, viu, gente? Estou aqui para responder vocês. Até a próxima. Inscreva-se em meu canal e clique em gostei, tá bom? Forte abraço.